Fala pessoal, tudo bem? Eu estou com uma chuteira aqui, vou mostrar para vocês E através desse vídeo Eu vou mostrar para vocês Como reforçar uma chuteira O que é reforçar uma chuteira? Galera, reforçar a chuteira É você pegar a chuteira ainda nova Como muitos clientes fazem Aqui na nossa sapataria E já costurar logo ela Aproveitar com a chuteira Apesar de ser uma chuteira bonita, uma chuteira boa Mas ela não veio costurar Tá, vamos voltar aqui Que eu acabei tendo que dar pausa aqui Vamos lá Então a gente vai reforçar esta chuteira Para manter a durabilidade dela Comprar a chuteira, ela veio só colada Apesar de bonita, apesar da chuteira boa Mas ela está só colada Vamos reforçar com costura Isso é o reforço da chuteira Olha só como é simples para reforçar Galera, isso é importante Que se faça em todas as chuteiras A não ser que você compre aquelas chuteiras Sabe, de marcas caras Chuteiras que não precisam costurar É aquelas que são muito leve Aqueles solados de acrílico, de fibra É muito leve Geralmente eles não precisam costurar Mas este tipo de chuteira aqui, por exemplo Que eu estou aqui Ele precisa costurar Olha como é simples Chega aqui na beiradinha Nesta aba mais fina Tem que ser nessa parte da aba mais fina Pode perceber que aí tem uma divisa de aba Daqui para cá É mais fina Então você vem costurando aqui Justamente para não descolar Tá bom? E aí você costura toda a sua chuteira Simples assim Eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar Essa chuteira depois reforçada Não muda a estética A chuteira não vai ficar feia Porque você está costurando Se você mandar fazer uma costura Ou você fazer uma costura bem bonita Uma costura miudinha Uns pontos pequenos Sabe, uma costura bem trabalhada Retinha Seguindo a conformação do solado A costura vai ficar bonita E não vai mudar nada na estética Beleza? Então O segredo é cuidado na hora de você Reforçar Vamos costurar tudo em volta E você vai perceber Que depois dela costurada Meu amigo Você vai jogar Vai jogar Você vai enjoar nessa chuteira Mas uma coisa é certa Ela não vai descolar Não vai descolar mais Vamos lá Galera Aqui eu já estou quase no finzinho Eu dei uma pausa aqui Para o vídeo não ficar muito longo Porque o objetivo Era mostrar para vocês Como reforçar a chuteira Como fazer com que Sua chuteira fique mais resistente Tá bom? Posso aguentar água Quando você lavar Ou se você estiver jogando E ela molhar Como fazer com que ela resista Tá bom? E é exatamente isso daqui É costurando É você costurar a sua chuteira Reforço com costura Reforçar a chuteira É justamente isso Costurar Sua chuteira Eu vou mostrar para vocês Como é que ficou a estética Aqui Você vê que Esteticamente Ela ficou bem Esteticamente Ela ficou muito boa Deixa eu cortar aqui Bem na viradinha Olha só Agora eu vou colocar a palmilha Eu tinha tirado a palmilha Agora eu vou colocar de volta Beleza? É uma chuteira simples Tá? Não é uma chuteira Cade Primeiro mundo Sabe aquelas chuteiras Top Não é? Mas é uma chuteira boa Que para você Jogar no campo comum Assim você Você vai ter uma chuteira bacana Beleza? E olha como é que ficou o resultado Galera Olha só Olha isso aqui Olha esse acabamento Olha a costura Isso aí é uma costura Que você pode ter certeza De que vai dar Uma resistência maior Para a sua chuteira De que ela não vai descolar Com facilidade Beleza? É isso aí pessoal A dica foi essa Uma dica rápida Para vocês Aqui tem uma chuteira Sem costurar E aqui vocês tem Uma chuteira Reforçada Pode ter certeza Essa chuteira reforçada Vai dar uma durabilidade Muito maior Beleza? Precisando Procura um sapateiro Ou você mesmo Pode fazer aí Tá bom? Tenho dicas aí Simples de como fazer Uma costura de sapateiro Tá certo? E aí você faz aí O reforço da sua chuteira Perceba tudo em volta Seguindo a beiradinha Aqui da sola Olha aí a parte do bico A costura ficou bem feitinha E essa É a forma fácil e prática De você reforçar a sua chuteira Valeu? Um abraço a todos E até a nossa próxima dica Tchau